Leon é Citroën, olha só o carro da casa, confiança com um ano de garantia levando o semi novo Citroën, vale a pena e preços muito legais com o financiamento em 36 meses sem entrada, aqui o primeiro é um Chantia GLX 9898 por apenas R$ 22 mil, ar-condicionado, desembassador, ar quente, direção em vidro elétrico, bem bacana esse carro e tem muito mais, semi novos aqui tá um arraso, vem escolha o teu, faça a tua proposta, traz o seu semi novo como parte do pagamento, porque vai valer a pena, olha aí o Corolla X aí, mecânico R$ 9999 por apenas R$ 23 mil, ar-condicionado, direção, vidro e trava elétrica, airbag e aqui um outro é o Vectra GLS 99, também com direção, trava e vidro elétrico, ar-condicionado, roda, tá bem legal, R$ 22 mil em 36 meses sem entrada e tem muito mais, Sara, olha aí o carro da casa, confiança, um ano de garantia, cinco portas esse carro, R$ 99 com ar, direção, vidro e trava elétrica, Airbag, R$ 19 mil e 900 reais, confiança, é um ano, vale a pena, é correr pra cá, traga a tua proposta, porque você vai fazer um excelente negócio, tem facilidade de pagamento e o pessoal é fácil de negociar, pode correr pra cá de segunda a sábado das 9 às 20, domingão das 10 às 18, Brasleme 350, o telefone pra você, 3965 2533, Lyon, é Citroën.